Música O perfume polo blue de Ralph Lauren expressa a energia de um homem sofisticado e aventureiro que sabe exatamente onde deseja chegar. Este hoje toalete é classificado como aromático sujeir masculino. Em suas notas de saída estão o melão, tangerina e pepino que dão um toque suave e fresco ao seu aroma. No coração estão o manjaricão salve gerânio. Finalizando o omiscar, notas amadeiradas e camurça dão um toque único e inesquecível com uma ótima fixação. Apresenta-se em um frasco azul intenso carregando o logo da grifa em seu centro. Polo blue de Ralph Lauren é ideal para homens que desejam viver com energia e elegância. Os melhores perfumes, as melhores grifes e os melhores preços, você só encontra aqui na loja Perfumes Importados JF. Música Música